Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa Hoje chegou a grande dica, eu vou mostrar pra vocês como que faz a base de 3 paredes, uma dentro da outra Lembrando que você não precisa fazer de 2, 3 paredes, você pode fazer 50 paredes se você quiser, tá bom? Eu vou fazer aqui, galera, uma de 2 paredes, tá? Mas todas elas você segue o mesmo sentido, beleza? Que é essa base aqui, galera, ó, essa base aqui de 3 paredes, tá? Essa aqui, galera, eu não vou conseguir colocar ela no chão, porque eu salvei ela de ferro, tá, tropa? Pra jogar aquele novo modo de jogo lá, e aí eu não tenho ferro aqui na mochila e não consigo colocar ela no chão, tá bom? Mas enfim, galera, você vai precisar de uma outra conta, tá, tropa? Lembrando, se você não tiver outra conta, você vai ter que chamar um amigo seu e vocês dois vai ter que estar em cal, tá, tropa? Vai ter que estar em cal ou então você usar os dois celulares aí em contas diferentes, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui, galera, as 4 fundações no chão rapidinho Ah, caramba, eu tô aqui perto da praia, tropa, eu não vou conseguir colocar a fundação baixa Vai ser um pouco mais difícil de fazer aqui, tá? Mas acho que vocês vão entender mais ou menos como é que funciona aqui, tá, tropa? Antes de ensinar a fazer as 3 paredes, galera, eu vou ensinar a vocês como é que você faz pra esconder o gabinete aí dentro do teto, tá, tropa? Do teto baixo, tá? No caso, se você for fazer uma base bunker aí, tá, tropa? Pra você colocar o teto lá embaixo Dá permissão pra outra conta aqui Bom, galera, aqui, ó, você vai conseguir colocar o gabinete nesses meio teto aqui Onde você consegue fazer o teto duplo, tá? Nessa outra meia parede aqui, você não vai conseguir Já vou explicar pra vocês agora o porquê, tá? Aqui, ó, você tá vendo que nessa aqui, galera, o gabinete fica mais ou menos na altura certa do gabinete ali, ó? Tá vendo? Nessa aqui, então, você vai conseguir bugar o gabinete dentro do teto, tá, tropa? No caso, se você colocar nessa meia parede aqui, ó, você já não vai conseguir, tá vendo? Ela fica muito embaixo do gabinete, tropa? Aí a parede vai, o teto, quando você vai colocar ele, bugar, ele vai quebrar, tá, tropa? Então você não vai conseguir colocar, tá bom? Vou chamar a outra conta ali agora rapidinho, tropa? Vou bugar o gabinete aqui pra vocês verem como é que funciona, tá? É um bug muito fácil, galera, e uma dica pra vocês, tropa? Você que vai fazer uma base nova pra vocês aí, com teto duplo, parede tripla, esse tipo de coisa Salva no blueprint, tropa, porque pode ter certeza que depois desse vídeo Muita gente vai reportar e o Lash vai consertar esse bug, tá, galera? Assim como aquele bug da forja na lareira lá que eu ensinei pra vocês Logo o Lash mandou um e-mail pra mim E já logo eles consertaram aquele bug, tá, tropa? Então, assim que alguém começar a reportar o bug, todo mundo não vai mais conseguir colocar, tá, tropa? Então eles vão consertar o bug, tá? E não se preocupe, Platinosa, bug em jogo não dá ban Infelizmente, no Lash, né, tropa? O reporte excessivo da ban, tá? Mais alguns dias, mas depois liberar sua conta Bom, mas enfim, tropa, ó Eu vou clicar pra colocar ao mesmo tempo, tá, tropa? Lembrando que eu tô nas minhas duas contas aqui Em dois celulares diferentes, tá? No iPhone, tô no outro, ó Você clica pra colocar ao mesmo tempo, galera Clica pra colocar ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que você coloca pra colocar o teto Com a outra conta você coloca o gabinete, tá? Uma conta você coloca o teto e a outra você coloca o gabinete Ó, lembrando, se você tirar o gabinete aqui, ó Ele vai ficar vermelho, senão vai conseguir colocar de volta, tá? Você só vai conseguir colocar rugando, beleza, tropa? E agora eu vou ensinar pra vocês aqui Como é que faz o teto duplo ou a parede tripla É... teto tripla aqui, né, galera? Uma parede dentro da outra, tá? Não é aquela fundação dupla, não, tá, galera? Aquela que fica a parede longe uma da outra, não Aqui é uma parede dentro da outra, tá? É por isso que eu tô falando pra vocês, galera Depois desse vídeo, pode ter certeza que o Lash vai arrumar esse bug, tropa Eu só espero, galera, que eles não consertem Não arrumem também do blueprint, né? Você não conseguir colocar no chão, tá? O que é bem provar que eles vão acabar fazendo também, tá, tropa? Mas, se eles não arrumarem o blueprint É bom que você salva o blueprint aí, né, tropa? Aí você não vai conseguir fazer ela de novo Porém, você vai ter ela salva no blueprint, tá bom? Aqui, galera, você vai colocar... Pra você fazer a parede dupla Ou parede tripla Ou parede cinquenta Sei lá quantas parede você vai colocar Você vai ter que colocar o teto embaixo, tá? No caso aqui, vou colocar duas paredes Que eu só tenho duas contas aqui, né, tropa? Eu tenho a outra conta do celular da minha namorada Eu vou logar com ela aqui depois também Pra explicar pra vocês Pra fazer a parede tripla, tá? No caso aqui, galera, ó Tá vendo que tem dois tetos Vamos supor que isso aqui seja o... O sualho da base, tropa A parte de baixo da base, ó Com essa conta, eu vou colocar A parede ou o teto no teto de baixo E a outra conta, eu vou colocar aqui, ó Tá vendo, ó? Com aquela conta, eu vou colocar aqui E com essa conta, eu vou colocar aqui embaixo, ó Uma parede, você coloca... Você coloca uma parede em cada teto, tá, tropa? Lembrando, você vai ter que clicar ao mesmo tempo E aí, as duas paredes vão ficar juntas, galera Uma dentro da outra, beleza, ó? Tô com a outra conta ali, ó Nessa aqui, eu tô colocando no teto de baixo Na outra conta, tô colocando no teto de cima Aí você vai e clica no mesmo tempo, tropa Ó lá, eu cliquei Pronto Ficou as duas paredes, tá vendo? E não precisei fazer parede dupla É... É... Fundação dupla, esse tipo de coisa E ao mesmo tempo que você colocar a parede dupla Já fica o teto duplo, tropa E não se preocupe, tá? Não vai ficar um teto mais baixo Ou outro mais alto, esse tipo de coisa Porque quando você for construir sua base A parede normal que você colocar Ela vai ficar à mesma altura do outro teto Então, ninguém nunca vai saber que tem dois tetos Ou que tem três paredes na sua base, beleza? Aí, ó Uma parede dentro da outra É uma coisa muito fácil, galera Muito simples de você fazer, tá? Então, já corre lá Agora você pode fazer a sua própria base aí, tá, galera? Você não precisa copiar a minha base Se você quiser também copiar Você pode copiar Agora que você sabe como é que funciona, né, Pratinal Você pode criar a sua própria base, né? Pode fazer a base do jeito que você quiser, né, tropa? O problema agora vai ser os clãs, né, Pratinal Os clãs que agora já sabem como é que faz Vai fazer aquela base gigantesca Chega lá no meio Tem setenta paredes, setenta teto Enfim, né, tropa? Agora é a vez da gente se lascar Pra raidar essas bases de clã, né, tropa? Eu não queria muito trazer esse bug pra vocês, não, tropa? Só que eu achei muito injusto aí Eu ficar usando esse bug E muita gente não tá usando, galera Por não saber como é que faz, tá bom? Eu sei que muita gente vai achar ruim, né, tropa? Mas, infelizmente, o jogo é assim, né, Bem? Então, vamos fazer um jogo que seja igual pra todo mundo, tá, galera? Tem um outro bug aí também, galera Que eu tô fazendo o teste, sabe? Que veio depois dessa atualização aí Em breve eu trago outro bug pra vocês também, tá, tropa? Um bug muito apelão, tá bom? Muito apelão mesmo Bom, galera, e aqui também, ó Agora pra fazer o teto triplo, tá? A parede tripla Você vai colocar duas fundações Uma mais baixa que a outra Aqui eu não vou conseguir fazer certinho, galera Vai ficar um teto bem mais alto que o outro Vai ficar bem esquisito É porque eu tô... É perto do mar aqui, tropa Eu não vou conseguir colocar o teto mais baixo A fundação mais baixa que isso, tá? O máximo da fundação mais baixa que eu vou conseguir Vai ser esse daí, ó Aí se eu não ser esse mais Ela fica vermelha Já já eu explico pra vocês certinho Do que que eu tô falando aqui, tropa Você vai colocar os três teto normal E se você quiser fazer com o parede Com quatro paredes, cinco paredes, seis paredes Você só tem que aumentar os teto, galera Você vai só colocando mais teto, tá bom? E aí você consegue colocar quantas paredes você quiser Ó, aqui não vai dar, tropa Ficou muito perto um teto do outro, ó Vou fazer de novo aqui, rapidinho Coloquei uma fundação muito mais baixa que a outra Deixa eu colocar uma fundação aqui É dessa altura, acho que dá aí, ó Aqui eu tinha que colocar bem baixinho, tropa Mas aqui não dá Não sei porquê, mas perto da água Você não consegue colocar a fundação bem baixa A fundação tem que ficar meia alta, né? Aqui, ó Essa aqui ficou até a fundação certinha Aqui, né? Tá vendo, ó Eu não consigo colocar baixa Por causa do mar ali, ó Toda praia que tiver Você não vai conseguir colocar a fundação muito baixa, não Ela vai ficar mais alta, tá? Se você tentar descer ela mais, ela fica vermelha Mas aqui, gente, vai dar mais ou menos certinho, galera Vai ficar mais ou menos na mesma altura Dá pra você fazer de qualquer jeito, galera Desde que esteja três tetos Ou sei lá quantos tetos que você queira fazer Você não importa a altura, tá? O que importa É que você coloca a quantidade de tetos que precisa ali, tá bom? Foi assim, galera Que eu criei, tá? Aquela base bunker de três paredes Aquela base bunker solo, né? De PVP, três paredes Foi assim que eu criei, galera Isso eu faço da base bunker Depois você coloca as três paredes em cima Depois você coloca mais três paredes embaixo Isso eu não preciso se preocupar com fazer teto duplo, tá, tropa? Porque o teto já fica automático duplo aqui, ó No caso, essa daqui vai ficar teto triplo, né? Igual aquela parede de três paredes A base de três paredes, tá? A gente ficou bem alta ali, galera Um bem diferente do outro, ó Nossa, vai ficar horrível essa base Mas aqui eu vou explicar pra vocês Aqui, galera, ó Com uma conta, eu coloco aqui Com a outra conta, eu coloco no teto de cima Igual eu expliquei pra vocês E na outra conta, eu coloco lá Eu vou logar no outro Na conta do celular da minha namorada aqui, tropa, rapidinho Pra explicar pra vocês certinho Que eu vou tentar colocar aqui uma Vou colocar as portas aqui mesmo Não vou nem colocar a parede Mas é do mesmo jeito, tá? Aqui, galera, ó Essa conta ali Ela tá nessa parede aqui, ó Deixa eu pegar madeira Que eu acho que a outra conta tá sem madeira Tá, eu vou colocar aqui rapidinho Ó, essa conta, galera Tá nessa parede, tá? E aquela outra conta ali É, ó Essa conta nessa parede Aquela outra conta tá nesse teto aqui E essa conta aqui Eu vou colocar no outro teto lá de cima No terceiro teto Só que eu vou colocar a porta, tropa Não vou colocar a parede aqui Ó lá, ó Tá bem certinho Deixa eu cuidar aqui um pouquinho A outra conta lá tá dando trabalho pra colocar No meio Às vezes ela fica meio que bugando Pulando pra cima ou pra baixo Pera aí Só um minutinho Agora foi Oi, caramba Pulou? Aí, pronto Agora acho que vai Ô, caramba Pulou de novo Tati Ah, paciência, bem Ah, eu acho que eu vou colocar aqui minha, galera Ó, eu acho que quem que é esse cara aí Esse cara tava aqui agora em um pouco, tropa Acho que ela é a DM do servidor, hein É, eu acho que vai dar certo agora, tropa Aí, ó Boa, deu certo Beleza, olha aí, ó Agora ficou três portas aqui, tropa Se você colocar a parede, fica três paredes, tá? Ó, gente, deu certinho, ó Nice Olha aqui esse gring, se for gring, esse safari Agora ele tá vendo como é que faz, não É, ó Uma, duas, três Uma dentro da outra Você não precisa fazer parede dupla, teto duplo E aí você coloca uma base de três paredes E depois você faz a base, é, parede dupla Aí fica quatro paredes, galera Entende o que que eu tô falando? Ou então você coloca ali cinco teto Ou você coloca cinco paredes Depois faz uma base paredes dupla Fica seis paredes Isso dentro de um quadradinho de nada, galera Um quadradinho pequenininho E é essa base aqui, tá, galera? Essa base foi feita desse jeito, tá bom? Então, parece um bug difícil, né, galera? Mas não passa de um bug fácil e simples, tropa Vai como eu tô falando pra vocês, pessoal Já avisei Vai e faz a sua base Cria o seu modelo de base aí Com três paredes, quatro paredes, cinco teto Sei lá quantos teto e parede que você quer colocar E salva no blueprint, tá bom? Porque senão você vai ficar sem poder fazer Usar essa base, né? Porque com certeza eles vão arrumar isso daí, tá? Assim como foi aquele bug da forja Que eu falei pra vocês De bugar dentro do rastreador É o rastreador dentro da lareira Ou dentro da forja Eles arrumaram Depois que eu postei o vídeo E esse aqui também com certeza eles vão arrumar, tá, tropa? Então é isso aí, galera Eu espero que tenha ajudado vocês aí E já corre a criar o seu próprio modelo de base, beleza? Então é isso, galera Faz a sua base bunker lá com três paredes Três teto Quatro tetos Enfim Faz a parede dupla Coloca mais teto, mais parede E fica aquela base impulsiva de ser raidada, né, meu? O cara vai raidar lá achando que é uma parede Chega lá e tem dez paredes Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e...